Wicked, shibata massive. Wicked, wicked, shibata is massive. Puxando no ar, menol. Toma a gente. Chega para trás. Dois pontos. Dois pontos para trás. Atenção, menol. Para trás. Dois pontos para trás. Se não comigo, vamos correr. Um, dois, para a puxa. Um, dois, para a puxa. Jum, 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 jum. Mas sim, nos canta. Puxa up. Puxa up. É sim, quem ainda não saltou vai saltar agora. João, chega para trás da piscina. Fica olhando, fica olhando. Qualquer coisa no ar. Menol. Menol, já estão ficando sem voz, mas vocês são os maiores. Qualquer coisa no ar. Jum, jum. Jum, jum. Música